Galera, tudo bem? Sabe onde eu tô? Tô na Sessia, aquela marca que a gente adora Que tem... Você sabe que eu comecei a fazer a marca semana passada e eu achei a marca Soul, né? Porque ela tem super preço, o produto é super bacana Olha que graça esse vestido no verde com esse cinto Olha o charme, super bate caixa num lioncel Esse vestido tá lindo O vestido dele, sabe? Ele tem um brilho, tá vendo? As cores estão lindas, ó, elastex Olha aquela calça com aquela blusa de manga bufante que mistura o canelado com o leze Adorei, adorei Outra coisa que eu amei foi essa mesma estampa, ó Olha que lindo lá Na verdade ele é mais vermelho, né? E esse shorts vermelho, gente Que lindo, esse macacão maravilhoso Deixa eu ver aquela outra ali que eu não vi ainda Ai, vestido, esse vestido vermelho tá maravilhoso, gente Olha só a fenda dele Sucesso, hein? Gostei Vamos mostrar um pouquinho aqui, ó, novidades da semana Eles tem muita variedade de produtos, olha que graça Ombro a ombro Preços incríveis Olha o vestido no vermelho, eu amei, eu amo vermelho, né, gente? Eu e minha mãe, né? Vamos falar? A pessoa nem gosta de vermelho, olha que lindo esse beijo É que a gente é muito branquela, o vermelho fica bom Olha esse outro... Ai, que amor, gente, olha Tá vendo? Num pó bem pequenininho Um pó 3D Ele é um pouquinho... um tecido tipo de camisaria Olha que graça Pode ser que tenha mais do que essas duas cores, tá, gente? É uma característica dele Olha esse vestido Esse é o mesmo, Dacnal? Olha que lindo, gente Que luxo Esse vestido tem... além dessas duas cores, tem mais? Gente, que lindo, ó Tem vermelho pro Natal É o vermelho da vitrine, sim É o vermelho da vitrine, é Gente, ele é maravilhoso Ele é maravilhoso E, ó O amarelo Que vestido lindo Ele é um neoncel Lindo, gente Pode apostar nele no Natal No ano novo, no dia a dia Perfeito Outro maravilhoso é esse aqui, ó E olha esse detalhe Gente, é muito bonito O rosê também tá lindo, ó Não tô dando conta desse produto Bônus de renda tem renda também Ai, que luxo Maravilhoso Olha esse outro Olha só, olha com uma carinha de festa Gostei Olha no preto e no branco Gostei também Muito bonito Um tecido mais encorpado Ó, peraí Olha que graça Esse aqui é um tricô, né? Ele é um tricôzinho, né? Ou é um moletom? É uma malha? Nossa, ele parece um tricô Olha que graça, gente Todo canelado, ó É uma malha mesmo Ó Uma graça Só essas duas cores, né, meninas? Lindo Isso aqui bate caixa, galera Olha que graça No preto e no branco Outro bate caixa que eu amei Esse aqui, ó Esse tem outras cores ou não? Ó, tem branco também, galera Lindo, lindo, lindo E esse aqui deve ter no rosê, então, né? Tem rosê? Olha só Esse aqui tem no rosê Galera E a marca é muito legal Tem uma variedade de blusas incríveis Olha isso aqui Olha que amor Aquela regata que a gente mostrou Olha só Linho com elastano E, ó Manguinha Olha só Várias blusinhas Várias t-shirts Olha essa, gente Que amor Blusa super arrumada Pro dia a dia É muita coisa legal Ó E aí eles tem que estar De coisa A marca tem muito produto Pra vocês conhecerem, ó Ó Olha uma olhada É muita coisa mesmo Esse aqui, ó Eu larguei Olha que amor Essa saia mais curtinha Com amor Short Esse short Tá show de bola Então, galera Bora conhecer a Sércia A gente começou agora E eu tô apaixonada Bora Chama-se o especialista Bora comprar Tchau 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 Tchau